Quem diria você, que insistia em dizer, que era conservador? Que iria me dar, mil razões pra te amar, por não ser traidor Mas agora teu adeus, pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou, não te quer mais Em outros braços me envolvi, nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor, ele se vai Vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim E toda a vida escutar meu canto, eu sei que vai E será ela que desta vez você vai trair E ela vai sentir Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim E toda a vida escutar meu canto, eu sei que vai E será ela que desta vez você vai trair Mas agora teu adeus Uai, seu app de vídeos curtos